O que trago no peito O desejo sempre bateu Desde que em ti eu vi Deus A paixão do sertão Arma sempre emboscada Para um dia ser enfrentada E a ave bala, ave bala com pressa A ave bala, ave bala com pressa Todo vivente que passa Atravessa O que trago no peito É como aço cortante Minha irmã, meu pecado Meu amor entorcaiado O desejo sempre bateu Desde que em ti eu vi Deus A paixão do sertão Arma sempre emboscada Para um dia ser enfrentada E a ave bala, ave bala com pressa A ave bala, ave bala com pressa Todo vivente que passa Atravessa Te encontro além da morte Te encontro além da morte Te encontro além da morte O amor que é a luta não Na vida de um forte Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E agora? Como é que a gente vai? Tem que fazer aquilo, tem que... Olha aquela música, é para ontem. Me aprofundei muito nesse aspecto da composição também, durante essa estadia na oficina. O fascínio de pegar um texto teatral e transformar em música para o teatro. Por exemplo, a experiência de tirar dos sertões foi incrível, porque, na verdade, existe uma peneira ali. O oículo de Jacunha é original, é peneirado pelo Zé Celso e coadimentado por ele. E daquilo ali, daquela poesia, eu ainda modifiquei alguma coisa também do meu lado em alguns momentos, mas também trouxe do cru ali, do que o Zé deixou, e pus na música. Tive que quebrar muito a cara com o Zé, de trazer canções lindas, que ele dizia, não funciona. Isso aqui não vai para a cena, está lindo, mas vai fazer um disco. A origem do meu disco só rodando vermelho é mais ou menos essa. A origem do meu disco só rodando vermelho. Derreta-se esse chumbo Jardentido de um canhão Foi dança vira menor Na folja anola O país de fora Longe e dentro o sertão Longe e dentro o corno Toca a pingona Pelo retorno retorno Longe e dentro o corno Toca a pingona Pelo retorno retorno Derreta-se esse chumbo Já derretido de um canhão Coitaça vira bigorna Foja agora o país de fora Longe e dentro o sertão O divino corno Toca a bigorna Eder no retorno retorna O divino corno Toca a bigorna Eder no retorno retorna Derreta-se esse chumbo Já derretido de um canhão Coitaça vira bigorna Foja agora o país de fora Longe e dentro o sertão O divino corno Toca a bigorna Eder no retorno retorna O divino corno Toca a bigorna Eder no retorno retorna Derreta-se esse chumbo Já derretido de um canhão Coitaça vira bigorna Foja agora o país de fora Longe e dentro o sertão O divino corno Toca a bigorna Eder no retorno retorna O divino corno Toca a bigorna Eder no retorno retorna Derreta-se esse chumbo Já derretido de um canhão Coitaça vira bigorna Foja agora o país de fora Prode dentro o sertão O divino corno Toca a bigorna Eder no retorno retorna O divino corno Toca a bigorna Eder no retorno retorna Entre semana Esquenta E o arraial Aumenta De modo extraordinário Triunfando de repente Ajudando tanta gente Contra os expedicionais Aqui o povo não mente Mas deixa tudo mais quente As quantidades aumentam A romance e a argumenta Cada episódio, novela Remendando, vira lenda Na emenda destrambela Virando uma refazenda Destrói a vacilação